Talvez o tempo um dia mostre pra meu filho O que seus olhos ainda não sabem ver Pela inocência que a infância traz consigo Até que a estrada aponte um rumo em seu viver E nesse dia queira Deus que lhe perceba Bem mais que a imagem de seu pai bem a cavalo Indo pro campo pra lhe dar exemplo em vida Deixando um rastro para entregar de regalo Deixando um rastro para entregar de regalo Um rastro simples e ao mesmo tempo distinto Que vai além das marcas e cascos no chão Porque seguir dignamente é bem por certo Caminho aberto pra quem tem percepção Caminho aberto pra quem tem percepção Caminho aberto pra quem tem percepção Quem sabe o tempo soberano e o destino Também permitam que ele siga meu conselho De onde se alumbra o coração e a alma inteira De ver nos gestos mais que a imagem num espelho Pois cada um tem seu caminho e vai por conta Não basta ser para agradar um outro alguém Que ter um rumo é levar mais do que se avista E andar consciente das escolhas que se tem E andar consciente das escolhas que se tem Um rastro simples e ao mesmo tempo distinto Que vai além das marcas e cascos no chão Porque seguir dignamente é bem por certo Caminho aberto pra quem tem percepção Caminho aberto pra quem tem percepção Amém